Fala pessoal, bom dia. Estamos começando mais um BregosoCast. E esse BregosoCast que a gente vai começar é um BregosoCast muito especial porque a gente vai ser transmitido na TV Guararapes. Todo domingo, às 10 da manhã, BregosoCast aqui na sua telinha. Hoje a gente tá com um convidado bem mais que especial também. É ele, Guilherme, que a gente chama Guilherme, né? Mais conhecido como MC Reino, né? Reino na base. E aí, tudo tranquilo, tudo na paz, né? Tudo na base, graças. Bom dia, princesas. E aí, né? A gente já começa falando sobre isso, né? Assim, tu é um cara que, tipo, eu não falo de altos e baixos. Eu vejo tu como um cara que tá sempre ali, tá ligado? Eu nunca vejo tu de baixo. Assim, o Reino não tá fazendo sucesso, o Reino não tá com música estourada. Tu tá sempre com música estourada, tipo, ou pegam tuas músicas antigas, ou aparece aquela fase que tu é um artista que eu vejo de muitas fases. Teve aquela fase ali, daqui a pouco aquela fase com o Barca. Daqui a pouco tu tá com uma fase agora totalmente diferente, assim, bem original tua, assim, uma batida totalmente diferente à pegada. Então, tipo, eu vejo tu sempre aquele artista que tá sempre mantendo a média e sempre aparece ali, buf, estourando uma música ou outra, né? Então, como é que tá sendo aí essa nova fase na tua vida, que eu acho que é a melhor fase da tua vida, né? Assim, que tá acontecendo, né, velho? O bagulho tá acontecendo de verdade, né? É, o bagulho pegou num ritmo que agora eu posso falar várias coisas, tá ligado? É sempre uma pegada que eu mandava antes. A gente não podia falar muita coisa, ideologia e pá, o que faz isso e aquilo. Agora essa pegada nova é bem tranquila pra gente falar o que quiser. Beleza, por favor, sentindo agora, como é que veio, hein, a ideia dessa música aí? Essa música aí foi num rolê de carro com um parceiro meu, chegou com o carrão lá, a gente foi dar um rolê. Aí todo mundo ficava falando, tá ligado? Bom dia, porque passou de nave e pá, tá ligado? Num shop, coroa, bom dia e pá. Aí só que eu fiz a música mais referindo a mulher, né? Bom dia, princesa, tá ligado? Pra pegar o público feminino, tá ligado? Sim, sim, sim. E tipo, foi uma parada, é muito mais rap, sei lá, uma parada meio rap, com uma batidinha mais assim, menos acelerada, sei lá, uma pegada safada, tá ligado? É, batidão. É difícil a gente ver as músicas com muita letra viralizada, tá entendendo? A gente vê aquelas músicas viralizadas que tem dois estrofes, um refrãozinho rapidinho, que é fácil de decorar, mas essa tua música é muita letra, assim. É grande. É grande, não é uma parada que se repete direto, tá entendendo? E mesmo assim, a galera... E estilo poesia acústica, a galera é letra que só a galera decora, tá ligado? E aí, tu esperava isso mesmo? Essa música que tava postando nela? Ah, vai não, essa música até porque ela era a segunda faixa, todas as músicas que eu gosto. Eu tô lançando uns albuzinhos agora, é quatro músicas, eu lanço tudo de uma vez, acho quatro. Aí a primeira que eu boto é a que eu acho que vai pipocar valendo, essa aí foi a segunda. Aí ela já pipocou, bufou o bagulho de um mês. E um mês foi o presente. Essa música não foi nem dois meses ainda. Tem um mês e pouco, ela... Como é que tá ela nas plataformas aí, os números dela? Oxe, na plataforma, no Spotify tem 10 milhões de streaming. Caramba. E tá subindo, né? Acho que amanhã já rebatei 11. Totalmente autoral. 10, 700. Então, agora os ouvintes é tudo mais pro lado do sul, entendeu? É porque, tipo, a gente tá vendo muito o cantor forró sertanejo regravar também a música, né? É, Henry Freitas, Túlio Milionário. Henry Freitas, que é muito estourado ele, né? Já tem essa tendência aí, né? Eles te lançaram, ficou massa na pegada dos caras. E aí, como é que tá sendo? Essa galera tá entrando em comunicação contigo? Tá vendo esses cantor famosos falando essas coisas e tal? Como é que tá sendo, hein? Quer dizer, já existia isso, mas agora eu acho que tá mais pegado, né? É, me seguiram até em tudo. Os caras, tranquilo, humildade 100%. Do nada. Ele que é do nada. Imagina, eu fazendo um som no meu quarto, do nada, pum, bagostando. Todo mundo sabe. Foi a tua mesma produção? É, eu mesmo que produzo em casa, no meu quarto. Caramba, Henry. Que doideira, velho. Eu mesmo faço tudo. Gosto de eu mesmo mexer nas minhas coisas, né? Essa música foi uma loucura. Tipo, quando eu ouvi ela a primeira vez, aí beleza, eu ouvi a primeira vez. Daqui a pouco, tipo, foi cinco dias. E aí seguido, pô, só tocava ela, só falava dela, só falava dela. E tipo, e só ia aumentando e a galera regravando isso e aquilo e não sei o quê. Aí o caramba, velho, que loucura. Essa música foi peso, mano. Tava faltando, né? Assim, fazia um tempinho que uma música daqui, assim, principalmente do nicho do brega-fã aqui, não viralizava nesse âmbito, assim, nacional, assim, como tá, né? Foi, agora também a gente, eu forcei muito nessa pegada, eu forcei mesmo valendo. Eu lancei, acho que o quê? Dois albinhos. Foi esse, foi no segundo álbum, no segundo EP, a EP que fala, né? Quatro músicas. No segundo que a pegada bateu valendo. Mas acho que eu lancei umas mais de dez nessa pegada. Fala mais aí dessa pegada aí, que é o quê? Uma pegada nova aí que tu inventou, é um novo ritmo. Essa pegada, rapaziada, ela vem, exemplo do batidão de João Pessoa. É com meus kits, um bagulho mais diferenciado, entendeu? Mas é o mesmo ritmo. Que ali é uma pegada que eu me encontrei, que eu posso falar o que eu quiser. A vontade, ideologia, qualquer coisa que eu falar, vai cair bem. Entendeu? Nessa pegada. E aí todo mundo tá se identificando, né? É, tá gera lançando também, tá massa. Eu vi que tu tinha um público assim, era um público bem favela, Bem maluqueiro, mas hoje a gente vê prebozada, curtindo. Muita gente até mais velha mesmo, assim, adulto, curtindo, hein? Gente velha, gente de novo, é, mano. Que loucura, mano, que loucura. O que tu acha que se deve, assim, principalmente essa música ter feito muito sucesso? A gente vê que a internet em si, tá ligado? Colaborou bastante, tá ligado? A gente vê rios, tiktok, essas paradas, tá ligado? Tu é um cara que tá movimentado nessas redes sociais também, tá sacando? Ou tu tá mais focado lá no Instagram, na música? Não, tô sacando, tô sacando. Rapaziada, ajudou muito aí, ajudou bastante. Essa música, ela é engraçada, mano. Tá ligado? É engraçada, é uma pegada diferente. Quando o cara escuta, o cara, mano, deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir de novo, tá ligado? Ela é uma música repetitiva, acho que isso também foi bom, ajudou, tá ligado? Mas a rapaziada da net foi 100% total, ajudou. A galera fez muito vídeo, mano. O Dom da Poche, quem é? Até hoje ninguém sabe. Eu tenho uma pergunta pra ele aqui. A voz do além, hein? Opa, meu Ponce, bom dia. É, ele falou aí alguma coisa que eu achei curiosa, que ele disse que fez a música sozinho no computador. No caso, no quarto. Eu queria saber, pronto, eu queria saber disso assim, eu estudei música, profissão fonográfica, é minha área. Então eu sou muito interessado nisso assim. Então minha pergunta é voltada pra isso. Quero saber quais ferramentas que tu usou lá. Como é que foi esse processo de criar música ali no computador? Tu usou Everton Live, vai falando aí. Eu uso o FL Studio mesmo, é o que todo mundo usa, o FL Studio. O meu ainda nem é o 20, nem é o novo. E eu domino lá, é minha área. O FL Studio é um dos melhores programas pra nós mesmo, que gosta de ficar no computadorzinho, produzindo lá. Feito usando teclado, mouse mesmo, assim. Mouse e teclado. Mouse e teclado, na Tora. É, no computador, de frente o PC, eu e ele brigando. Desde quantos anos que tu tá produzindo o Rino mesmo? Eu produzo desde os 18, 17. Desde 17 anos, né? Desde 17 anos. Desde o... Eu fui todo mundo, eu fui, eu tinha 16. Já tu mesmo fazendo sozinho. Já produzi ali, só que foi mais fácil, né? Eu colei a pista da batida e a guitarrinha. Aí, aos 17, eu comecei eu mesmo, no computador, tacar a marcha, fazer do zero. As tuas letras agora, daqui pra frente, agora que tu tá com a relevância nacional muito grande, assim. Eu acho que hoje tu... Eu acho que no cenário brega-funk, do nicho brega-funk aqui no Brasil, eu acho que hoje tu é o mais forte. Tá entendendo? Tá mais forte, assim, de relevância, de música. Como é que tu acha que vai ser, assim, essa pegada do reino? Vai se manter a mesma? Vai ser uma parada que, tipo, tu vai mudar mais as tuas letras, essas coisas. Como é que vai ser? É, eu creio que não pode fugir, né, dessa pegada. Acho que a rapaziada gostou, assim, né? Mas eu sempre vou botar uma guitarra, um baixo diferente. Tava falando até com o irmão, já falei com o Davi, já falei com o Malícia. Com o irmão, tudinho. Pra pegar só a pista, aquela batidinha, e nós inovar. Fazer várias coisas por cima. O álbum novo que vai vir, vai vir várias coisas diferentes. Acho que a rapaziada vai gostar. Ó, tem até um pagodezinho. Vixe, Maria, é mesmo. Já vou falar aqui. Tá no pagode, Renan, tá nisso. Tem até um pagode. Tu consegue filtrar aí de onde tá vindo mais a galera, de qual estado tá vindo? São Paulo, mano. Muito, né, São Paulo. São Paulo, Sportify. Aí vem em segundo lugar, Fortaleza. Aí Rio de Janeiro, terceiro lugar. E Belo Horizonte. E aí, show armado? Tem nem Recife, mano. A turma me esqueceu mesmo. A turma curte você, mas só que, tipo, lá fora você é uma coisa exótica, pô. É um bagulho novo, né? É, é um bagulho novo. Uma coisa que ninguém nunca viu ainda, né? Tá ligado? É que a galera vê tudo direto ali na rua, ali. É, todo dia. E show em São Paulo, pô? Já tá armando aí. Vai fluir. Vai fluir. Qual é o show fora que já tá aí marcado aí? Aproveita e já passa pra galera tua agenda aí, pô. Poxa, a gente tá tocando muito fora, viu? A gente tava semana passada, a gente tava em Natal, Rio Grande do Norte. Não foi, Médio? Tava Rio Grande do Norte. Tudo com média agora, rapaziada aí, ó. Com média agora, né? A média, a média. A média. Ele mesmo. A gente tava em Natal, rodamos Natal que sol lá, mano. Tocamos em outro lugar. Fomos depois pra Patos ainda, longe, 4 horas. Só estrada. Mossoró, jeito que tocou. Aí vamos agora, próxima semana, Bahia. Da Bahia, vamos pra Sergipe, né, mano? Sergipe. Aí já outra semana, já é São Paulo, né, mano? Por Rio, depois... Aí o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Aí a gente vê agora, tu tá com um novo produtor, né? Tá com uma nova galera ali gerindo tua carreira ali agora, né? É, com as novas ideias. Que nem eu disse a turma, né, rapaziada? Tem que acompanhar o pique. Os caras aí tem uma ideia aí e dá pra acompanhar o pique. É marcha. Tu acha que, tipo, os artistas de brega funk daqui, que acabam se destacando de uma certa forma parecido contigo, assim, em âmbito nacional, tá com uma produção, assim, de carreira preparada pra esse tipo de coisa, assim, de... Pô, estourei, tô preparado aqui já pra ir pro Brasil, assim, contar com a galera assim. Tu acha que tu tá com a galera assim? Acho que sim. Acho que agora vai decolar. Porque eu tô com o irmão que a gente tá sempre trocando ideia, né? Sempre dizendo, é, a gente tem que fazer o quê? Isso, 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 isso. Já era. Vai fluir, vai dar certo. Uma parada que já abre essa tua ideia, né? A equipe tá louca. Uma conexão, né? É até o mais importante. Eu acho que é assim que a gente tem que ver, assim, né? Nem a questão só profissional, né? Às vezes a pessoa tem que ter uma certa intimidade, uma certa empatia, uma certa carisma ali com a outra pessoa que tá ali. Eu vejo o que tu tem aí com essa galera, com a galera da 18K, com o médico, com o pessoal lá que tá junto contigo. Com a minha banda também, os caras também abraçam a ideia. E até a gente viu, assim, foi uma coisa que o Xandinho tava até comentando comigo. Antes mesmo da música Bom Dia Precisa Estourar, ele tava falando isso. Tá vendo que o Reino tá até mais ativo na rede social? Não sei o quê. Seus meninos lá, pô, dá 18K, não sei o quê. A gente viu essa tua mudança. Xandinho é ligeiro, né? Xandinho é ligeiro. Ele fica vendo tudo, meu filho. Ele vê tudo. Ele é a câmera do Big Brother. Não passa nada. Tá entendendo? E o massa é que a gente já tá vendo esses resultados bem precoces, tá ligado? A gente já tá vendo agora, assim, tipo, tu mudou recentemente e já tá colhendo agora já os resultados dessa tua mudança aí, né, velho? Assim, hoje tu é a inspiração pra muitos artistas, assim, principalmente pra quem tá começando agora. Todo mundo que curte brega funk, pode ser no Brasil todo, vê tu como referência, alguém que a pessoa se espelha, quer ser um dia. Mas antes, tu vinha quem, assim, da cena brega funk como teu espelho? Como tua inspiração? E, tipo, pode ser da cena brega funk, pode ser da cena internacional, trap, o que foi? Mano, dá, dá mesmo, mano. Era uma parada que tu já sacava, né? Quando ele acertou Sultada, aí eu pensei, mano, dá pra ser Brasil, boy. O brega funk dá pra ser Brasil. Sultada foi mundo, né? Foi, aí eu acho que Dada é considerado um artista, porque ele cresceu, essa música explodiu, foi o Brasil inteiro, fora do Brasil. Aí que eu pensei que, mano, o brega funk é aceitável, dá pra ser Brasil. Nessa época tu tava como? Na época do Sultada? Não, não tinha, eu tava com pouca música ainda. Barulho da quicada, eu acho, era barulho da quicada. Não, pô, tu tava estourado, caramba. Tava com barulho da quicada, foi isso mesmo. Tava com barulho da quicada, com um bocado, pô. Minha que celtinho foi com isso mesmo. Tá ligado? Um bocado tua tinha, pô. Pô, essa aí tava em alta, aí tinha várias. Eu acho que, tipo, o brega funk passinho começou ali contigo, o Cheveshank é o louco, o Reino, vocês dois ali. Tá ligado? Assim que a gente viu ali que foram estourando as músicas, era assim, ó. Era cinco músicas tuas, seis músicas de Cheveshank. Daqui a pouco tu acertava mais. Pô, era mesmo, mano. Tá ligado? Era aquela guerra fria ali, tá ligado? Era massa. Não tinha problema entre vocês dois, mas tinha aquela coisinha assim. Cada um tinha uma mais música que a outra, né? Tipo, era uma doideira, eu lembro. Era massa. E um admirava o outro. Sim, sim, sim. Ele sempre falava lá de você. É, ele sempre dizia que eu era bom, que era pra eu continuar. Tu falou da tua referência, Dadá. Quem são os teus parceiros do brega funk, assim, da cena que tu vê assim, pô, esse é o meu parceiro. Meu parceiro, Elvis, Zabalo. Ixi. Dadá também. Que é tudo limpeza, mano. Elvis, Elvis, que mais? Dedé. Dedé é mais de mil. É, Dedé é parceiro também. Azeite da droga com o Dedé. Dedé é muito bom também. É, ele é bom, mano. A música aí tá com... Tá estourado. Ele é bom, mano. Chefe Coringa, meu parceiro. Tá as antigas já, né? Chefe Coringa, rapaziada, nem muita gente sabe aí, mas Chefe Coringa também tem um hit que é muito estourado. Muito. Chefe Coringa tem muita música, Chefe Coringa. Ele é um cara que, tipo, eu vejo assim, é uma coisa que eu vejo muito assim no brega funk. Tem muito artista estourado, mas tem muito artista que a gente não vê rodando muito em show. Tá entendendo? Que muitas vezes o show é que muitas vezes abre muito, abre muito as elas pra você. Porque às vezes tá ali um cara de uma casa de show, de não sei onde, vendo teu show. Tá uma pessoa importante ali que tá vendo teu show e vai te procurar. Ele toca mais a Lagoa. Ele tava tocando em Fortaleza. Acho que foi o quê? Falaram duas ou três semanas já. Tava tocando em Fortaleza. E no Recife ele não toca muito. Em Recife ele toca, mas a gente não vê ele em line pesada. Tá entendendo? Dizer assim, a gente fechar um exemplo. Fechar um alaude. Correio no Chef Coringa e eu tô entendendo? É, tem que botar o Chef Coringa. Eu tô fazendo esse exemplo assim, que eu vejo... Eu sinto falta dele nessa parte aí, tá entendendo? Que eu vejo também outros artistas também que nessa mesma situação, que são muito bons, que a gente vê com muitas músicas estouradas, mas muitas vezes a gente não vê ele fechando. E ele aparece, o cara menos espera, ele aparece com som. É, pô. Tu vai ver daqui a pouco ele vai aparecer com outra música. É, pia de ideia, pô. Ele tem muita ideia, pô. É, ele é monstro, ele é muito monstro, mano. Muito mesmo. E já é relíquia, mano. É, é relíquia. Ele não é uma nova geração, não. Ele é um cara já relíquia já, pô. Ele toca mais fora, João Pessoa, Alagoa. Tá no Ceará, ele toca e a rapaziada conhece as músicas, canta e tudo. E as inimizades de reino? Qual é que tem? Tem não, tem não. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo, tá de boa, tá sem guerra com ninguém. Tô desejando progresso até pros inimigos. Não tá de guerra com ninguém, né? Tá de boião hoje, né? Tô tranquilo, na paz. Graças a Deus, né? Guerra é comigo mesmo. Eu mesmo. Contigo mesmo? É, eu mesmo sou a guerra. É mesmo. Brigo com a minha mente. É mesmo, é tu é assim complicado também. Cada dia ser melhor. Mas um cara assim que tu admira muito como artista, tu ainda não fez uma música com ele ainda? Oxe, Iggy, mano. Iggy, Iggy, lá o MC Iggy. E aí? Existe contato? Existe alguma coisa aí? Oxe, ele me respondeu no Instagram, vi. E aí? Foi, então ele até me marcou, mano. Eu vi, pô. Aí o Iggy fez lá, eu danci ela com tua música, tudo e tal. Foi, ele me marcou e tudo, falou comigo. Tô bom dia, princesa, kkk. E ele gosta da resenha, né, velho? Então, acho que tá é doido, é fazer um som com ele, com o Rian, com os caras lá. Eu acho que tá é doido, ia ser muito massa, mano. Ô, Rian, eu lembro que tu tinha um... Eu não sei se era tu, mas tu tinha um negócio com a Love Funk, não era? Era tu com a Love Funk. Tô da Love Funk ainda, né? Lá com os meninos, tem um negócio lá, né? Com o rato, com o pessoal lá. É, a Love Funk lá. E aí, o pessoal, como é, hein? O pessoal, que tipo, eu vi que o pessoal assina aquele começo lá do passinho, o pessoal vê o pesado aqui, né? Vê o pesado aqui, arrochado com o dinheiro, com isso, aquilo, com a produtora. Mas depois eu vi que o pessoal deu meio que uma retraída, assim, deu uma segurada. Como é que tá hoje o pessoal aí em assistência, em relação aos MCs aqui de Brega Funk e tal? Os MCs que eles estão, que são daqui, né? É, porque eles estão, mesmo assim, em contrato, acho que eu e Barca. Uhum. É. Mano, não, tem Anônimo, tem o pessoal lá de Poca lá. Quase tudo de Rio de Poca aí também. É, tem qual mais, mano? Tem Anônimo, tem... Tem o pessoal de... O Ruanzinho é GRC. Tami, né? É Tami. Tem... Tem qual mais? Vitinho. Vitinho polêmico. Vitinho polêmico e o pessoal de Poca, pô. É, a rapaziada de Poca, tem os MCs, né? Mas eu acho que eles... Acho que a rapaziada entra em contato, se conversa, mano. Eles deixam, assim, vocês mais independentes pra parada, assim... Eu tô mais trocando a ideia com o parceiro, né? Com o Patrick, da... Enquanto o Nordeste. Uhum. Eu tô mais trocando a ideia com ele. Ele que tá mais me ajudando, tá ligado, mano? Me deu uma força massa a ele. Ele é de lá, da Love Funk. E tem o de quê? Eu, quando eu fui pra lá, ele que me deu uma força, me deu uma assistência. Gravou o meu clipe lá. Gravou o clipe lá. Uhum. Tá ligado? Ele é da Love lá também. É, a rapaziada, a gente troca ideia. Tá ligado? Dá uma atenção. E é bom que tu tá fazendo sucesso lá mesmo, lá em São Paulo. Aí a gente já chega lá. Já é uma ponte, né, velho? É, mano. Já ajuda. É que, tipo, eu abordei essa situação porque foi uma parada que a gente viu muito pesada. A gente viu muito essa migração, assim, de muita produtora de lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Vieram muito pra cá, levaram muitos MCs, fecharam muito contrato com vários MCs. E depois a gente viu meio que o Espirra meio que abandonado por aí, tá ligado? Aí por isso que não sei como foi muito as ideias aí que aconteceu, né? Bote de fé, bote de fé. Mas também eu acho que o cara, o MC também, tem que trampar muito, mano. Ele tem que fazer música valendo porque os caras estourado. Faz um mod de música, mano. Eu acho que muitas vezes você emociona muito que é aquela parada. Aí chegou assim, tu estourou uma música. Aí chegou, cheio de dinheiro, falou. Ó, Reino, vou te dar não sei quanto aí por mês. E teu digital é meu, não sei o quê. Tu mesmo vai se relaxar, pô. Tu mesmo vai ficar, oxe, tô ali com o meu dinheiro ali recebendo todo... Isso é fogo. Tô de boinha, tá ligado? E a gente não vê muito. A gente não vê muito assim, né? Que isso é o que a gente não vê, né? A gente, às vezes, vê essa acomodação, tá entendendo? Eu acho que a música tem que estar em primeiro lugar sempre, mano. Acima do dinheiro, a música. E sempre acreditar, na verdade, né? É. Sempre assim, eu vejo muito isso, né? Principalmente eu via isso muito na tropa. Quando eu trabalhava lá com o pessoal, tudo e tal, eu via muito assim. O chefe gravava 20 músicas no dia. É, diga aí. O chefe tava lá vendo um... Começando na televisão, ele inventava uma música e já dizia, bora gravar, gravava. Diga aí. Aí, tipo, ele gravava às 20 e ele acreditava com a mesma nas 20. Cada uma que ele gravava, ele acreditava. Ele dava a carga em cada uma, como se fosse... Como ele acreditasse que cada uma fosse estourar cada uma. Ele é muito inteligente, né, mano? É muita persistência, tá ligado? É um bagulho que... Eu não sei de onde ele tira tanta persistência assim, não, velho. Por isso que ele conquistou, mano. Guerreiro pra caramba, é verdade. Tá com pergunta? Eu aposto, tá? Eu tenho. Tenho aqui. Ele falou... Vocês estavam falando dessa questão da demanda de música. Eu, como consumidor, sempre fiquei acostumado a ouvir bandas, assim, que tinham esse formato, que era o seguinte. Eles iam pra algum lugar, produziam o disco, passavam aquele tempo ali compondo, lançavam o disco e faziam a turnê. Então, o período de composição, eles paravam, né? Num período específico. Eu percebo que vocês têm uma demanda, assim, que é meio aleatória. Tipo assim, tu pode estar todo mês produzindo e fazendo música, né? Pra ver qual estoura, né? Eu queria saber como é isso, porque deve ser difícil ter esse processo criativo, assim, que é o tempo todo. E se pra tu é bom trabalhar dessa forma, assim? Eu quero saber isso. É, eu gosto muito de produzir, rapaziada. Porque já venho de novo, né? Eu sempre quis ter meu computador, ficar ali, tendo meu tempinho, dando atenção nas minhas músicas. E eu também não... Eu gosto também de tirar um tempo pra minha música. Eu produzo. Aí eu vou, dou um rolezinho, depois volto pro projeto de novo. Em casa, escuto de novo. Aí vem, tem música que eu levo quatro dias pra soltar, cinco dias. Eu gosto muito de produzir, por quê? Porque eu faço do meu jeito, entendeu? Eu faço do meu jeito ali, do jeito que eu quero. Eu vou quebrando barreiras. Vou conhecendo notas, coisas novas. Exemplo, tudo que eu vou fazendo ali, eu aprendi comigo mesmo. Não tive professor, não tive ninguém, tá ligado? Foi eu e o computador. Os caras nas antigas só me ensinou como era que mexia ali. O tempo... Só usar as ferramentas, né? É, só me ensinou o tempo, onde botar kit. Somente. O resto foi eu mesmo. Só na prática ali, né? Foi o resto foi eu mesmo. Tu tem vontade de lançar um álbum assim também? Tipo assim, hoje eu vou lançar um disco com 10 músicas. Muita vontade, agora é trampo, mano. É, imagina. É muito trampo, é muito trampo. Porque tem que cuidar das músicas de um por um. Tem que cuidar de cada uma, devagarzinho, detalhe por detalhe. Nesse processo que tu faz, pelo menos por enquanto, tanto não tem essa preocupação. Tu vai lançando ali, como tu falou, alguns EPs com quatro... É, eu tô fazendo um EP, quatro faixas. Cada EP, quatro faixas. Eu lancei dois. Lancei o primeiro, que no primeiro estourou BM do Reino. Não sei se vocês ouviram. Estourou também valendo nada. Que é, tá valendo nada igual carteira de US. Essa aí foi o primeiro EP que eu soltei. As músicas tocou mais aqui. Aí no segundo decolou, mano. Bom dia, Princesa explodiu. É, e me diz uma coisa. Aí quando a pessoa vai te procurar no Spotify, ela vai entrar lá. Tem aquela lista que vê todas as músicas. Aí quando eu entrei em discografia, vai ver mais só os EPzinhos, então, né? Vai ter vários EPzinhos lá. Vai ter, pode ir, rapaziada. Aqui vai ter mais música lá, hein? Tem muito mais. E vai vir mais ainda. Só tem a vir mais, né? Não tem como. É, nós não para não. Eu faço por amor mesmo. Eu gosto mesmo de produzir, de fazer música. E o lançamento da música? Tu mesmo fica responsável ou já fica com outra galera pra esse rolê? Então, por isso que agora a equipe tá me ajudando, rapaziada. Que a gente tá pensando em fazer, tipo, um álbum, um... Como é que eu posso explicar? Um videozinho de cada música. Um visualizer, que é o que a gente fala, de boomerang. Aí a gente marca nada. É um teaser, né? Tipo um teaser. É isso. A gente agiliza tudo e vai soltando. Faixa por faixa. Que o cara sozinho também não dá, né, mano? Não tem nada, né, velho? O cara conseguir compor uma música, produzir, se preocupar em lançar. Oxe, é loucura. O Mery vai resolver isso aí. O Mery vai ficar só vendo o show aí. É ele mesmo que tá com esse B, ó. Vai ficar só de graça, hein? Vai ficar com esse B, ó. E aproveitar pra perguntar se você toca algum instrumento, assim. Tu toca alguma coisinha de algum... Toca nada. Toca nada, rapaziada. Ninguém acredita nisso. Não toco nada. Eu nem entendo de nota direito, mano. Por isso que eu faço pelo FL Studio lá, pelo computador. Não quero teclado, nada. Ô Reino, como é que tu enxerga a tua música na representação da cultura e da identidade pernambucana? Vixe. Porque de uma certa forma, a galera ouve tua música se veste igual a tu. Vai querer se vestir igual a tu. Quer falar igual a tu. Como é que tu enxerga isso aí, velho? Essa doideira, hein? Rapaziada, eu fico feliz, fico grato. Mas eu ainda fico meio bugado, mano. A mente ainda não... Meu irmão, a música... A rapaziada, escuta mesmo todo dia, diariamente. A turma faz meme, pá. Mano, que loucura. Essa ficha ainda não caiu, entendeu? E aqui no carnaval, a galera vai vir fantasiar disso aí. Porque a gente vai ver como o Tentu tá com a música viralizada de uma forma inexplicável. A gente já explicava de uma dimensão muito grande. É coisa mais normal. Eu fico pensando também, mano. Será que o outro carnaval ela vai tá tocando, velho? Bastante. Fico pensando nisso também. Então, eu acho que eu vejo... Ela tá no boom. Vai tá no boom, vai tá no boom. Vai chegar uma hora que sim, ela vai morgar. Mas ela vai ser uma música eterna, pô. Tá ligado? É que nem... Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? É um exemplo. Tá ligado? Não é um bagulho que todo mundo escuta todo dia. Mas quando escutar, a galera vai saber que música é essa. Tá ligado? Daqui a 10, 20 anos, a galera... Se tocar a batidinha, a galera já vai saber. Já vai ligar teu nome. Já vai ligar Bom Dia, Princesa. Falando um pouco, assim... É o que eu vejo... Tu fazendo muito som de trap, hein? Assim... Vindo mais pra pegada de rap e tal. Vejo até na letra mesmo, como a gente tava falando aqui no podcast do Bom Dia, Princesa, a gente vê uma pegada mais de rap. Tu tem esse teu desejo, assim, essa vontade de fazer essa migração? Ou já tem esse projeto em mente de dar uma focada nisso aí também? Como é? Como é que tá sendo? Tô me aprimorando nisso aí. Tô planejando, planejo sim, lançar um EPzinho de trap com quatro faixas. Ô, Bom Dia, Princesa, mudou tudo tu agora. Bom Dia, Princesa, estourou tu, olhou assim, meu irmão, que trap, vai pra lá. Eu tô ligado. Albo Papo do Reino. Aconteceu isso aí. Mas volta. Ah, rapaziada, também eu quero... Falando aí sobre esse assunto do trap, eu tenho um álbum Papo do Reino no Spotify. Um álbum no Papo do Reino, que tem a música cativante, sem limite, só música top, gerente, só música top. Rapaziada, também dá uma atenção lá depois e vai vir também o novo, com quatro faixas, que eu vou lançar, deixar a rapaziada curiosa aí. E o trap pernambucano, velho, tá vendo assim que tá dando uma crescida muito forte assim no cenário, inclusive, média aí da 18K, uma pessoa que tá aí nessa cena aí, produzindo aí o Recife Trap, inclusive aí o Recife Trap esse ano vai ter um palco exclusivo só pros artistas do trap pernambucano e a galera já fala teu nome lá, tá ligado? A galera já pede teu nome lá. Tu acompanha a cena do trap daqui também? Acompanha a galera aí. Deixa a tua mensagem aí pro telefone, pra galera que tá te seguindo aí. Qual a mensagem tu deixa aí pra esse domingão aí, esse domingão de manhã, pessoal? É isso, rapaziada. Ser mais persistente, fazer por amor, não pensar no dinheiro. Tem que fazer por amor, só dar certo assim. Ser persistente mesmo, persistir todo dia, fazer, praticar, que aí vem o melhor e nunca desistir, né? E agora assim, falasse da tua agenda aí, dos teus próximos shows, pro pessoal que curte o teu trabalho poder chegar lá, né, colar, né? Na agenda a gente tá na Bahia, dia 12. 12 de abril agora, né? Na Bahia, Salvador? É, Salvador. Ó, o pessoal de Salvador, da Bahia, da minha Bahia, vai ter MC Reino lá, vô. O Blitz Music, a gente tá lá. Blitz Music, tem mais o quê? É, tamo chegando, Bahia. Ah, tem também dia 13, a gente tá em Segipe, tem dois shows em Segipe, dia 3. Tamo chegando em Segipe daquele jeitão, representar tudo. Tamo que vamo. E hoje, Domingão, espaço aberto. Hoje daqui já vai pro espaço aberto. Tamo que vamo, espaço aberto. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui, mais um BregosoCast. Hoje o BregosoCast é muito especial, estreando na TV Guararapes. Então a gente tem que receber um convidado à altura. É isso, Domingão, bom dia, princesa. Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Valeu e tamo junto. Até a próxima. Até o próximo domingo. Tamo que vamo.